Lucas ZS, solta a putaria porra Aqui no baile do rio, que ela senta e se revela Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca Porque que ela fuder, da maconha da Nutella Porque que ela transar, dar o uísque na Nutella Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce caixota safada desce caixota safada Desce caixota safada desce caixota safada Lucas ZS, solta a putaria porra Aqui no vale do rio, que ela senta e se revela Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca Porque vi ela foder, da maconha da bordela Porque vi ela atrasar, dar o uísque na brilha Se atraca no pão tchereca, tchereca no pão tchereca É cura, nutitude, ela fica apaixonada Desce caixota safada, desce caixota safada Desce caixota safada, desce caixota safada Desce caixota safada, desce caixota safada A desitação, a desitação, a desitação, a desitação